A gente muda de assunto e fala de violência. Os casos de feminicídio cresceram aqui no Estado. Apenas nos três primeiros meses deste ano, mais de mil inquéritos foram instaurados. Paula Farias. Quatro casos de feminicídio repercutiram nos últimos dias na Paraíba. Dois foram registrados em João Pessoa, uma em Campina Grande e o quarto ocorreu na cidade de Souza. A história a seguir é uma entre as de muitas mulheres que sofrem de violência na Paraíba. A vítima, que não quis ser identificada, foi agredida três vezes fisicamente, mas a dor psicológica foi a pior. Na minha ausência, ele entra no residencial, como aconteceu ontem, tirou a TV e todas as coisas da minha filha. A senhora já foi agredida fisicamente por ele? Já. Muitas vezes? Três vezes. Como é que começou toda essa situação? Começou depois que ele se envolveu com outra pessoa e perdeu o controle de tudo. Sinceramente, eu lamento. Só isso. Eu lamento por tudo que está acontecendo. Ofensas, ciúmes exagerados ou até mesmo xingamentos podem ser um alerta para um tapa, um soco, uma facada ou um tiro. Muitas mulheres são vítimas e, por medo, não têm coragem de denunciar seus companheiros. Mas a delegada reforça a delegada reforça a importância. Se elas são ameaçadas, se elas são lesionadas, elas não podem se calarem. Elas têm que vir à delegacia. Elas não podem ficar caladas. Música Legenda Adriana Zanotto